Eu tenho ainda que tomar cuidado com a qualidade do atendimento. Não é um negócio que você vai fazendo. Você faz, toma conta, acompanha todo atendimento do início ao fim. Mas para manter a qualidade nesse patamar, Marcelo, como é que funciona? Vocês fazem treinamento de tempos em tempos? Quais são as ferramentas que o Grupo Ocel te dá ou oferece a você e a quem faz atendimento para poder, na ponta, oferecer algo de qualidade? A Ocel Assistência hoje é treinamento em cima de treinamento, é curso em cima de curso. Quando a gente pensa que já sabe, vem um outro curso, você escuta um outro ganchinho, sempre vai renovando as maneiras de venda. É, porque é uma curiosidade que eu tenho. Você tem que ser formado permanentemente. Quer dizer, tem novidade nessa área de venda o tempo inteiro, então? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E a Ocel Assistência investe demais nisso daí.